Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo aqui no canal, está chegando agora, já seja muito bem-vindo. Para quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho para estar recebendo o YouTube, estar notificando você a cada vídeo que eu estiver postando. Vem muito passo a passo legal, gente, muita coisa fofa. Então, não deixe de se inscrever, deixar um like aí para estar ajudando o crescimento do canal, um comentário, tá bom? Me siga também lá no meu Instagram, alemimosmimos, vou deixar aí na descrição também desse vídeo para vocês, tá bom? Olha, meus amores, hoje nós vamos fazer mais um kitzinho. Olha que fofura, gente. Muita delicadeza. Estou fazendo aí vários kitzinhos porque sai bem, vende bem e dá para alucar um dinheirinho, gente. Com os kitzinhos, gasta bem pouquinha fita nesse lacinho que eu estou fazendo, né? São pecinhas que gasta pouco e que dá para ganhar, tá bom? Olha, já fiz esses dois. Que fofura, gente. E nós vamos fazer mais um agora. E eu já, eu tenho vários vídeos já aí no canal, já de kitzinhos RNs, meus amores. Olha, eu vou até estar mostrando aqui alguns para vocês aqui, ó. Tem esse aqui já no canal, olha, essa fofura aqui. Tem ele aí no canal, já. Tem esse aqui também, ó, meus amores. Olha que delicadeza, gente. Tem esse aqui, ó, que fofura. E tem esse aqui também, gente. Então, dá uma volta aí pelo canal. Se você gosta de kitzinho RNs, vai estar tudo aí no canal aí para vocês também estar fazendo, se vocês quiserem. Tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo de hoje. Para o lacinho, vamos precisar de dois pedaços. Vão ser um, para o catavento, né? Com 24, 24 centímetros. Ó, 24 centímetros. Tudo da fita número 5, de 22 milímetros. E um pedacinho, o lacinho folha de 13 centímetros, meus amores. 13 centímetros da fita número 5 também, de 22 milímetros. Tá bom? E vamos precisar também de 5 florzinhas dessas aqui, ó. Já deixei 4 prontinhas. É bem simplesinho de fazer. Vou estar fazendo essa outra aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo lacinho. Eu vou estar usando também aqui, ó, um gabarito de 7 centímetros. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o pedacinho de 24, 24 centímetros. Vamos colocar aqui. Deixando aqui aproximadamente um centímetro, passando aqui. Dou a volta. Todo mundo sabe fazer o cataventuzinho, né? Aí, ó, prendo aqui também. Deixo o mesmo tanto que eu deixar para cá passando. Eu tenho que deixar aqui passando também. Para ficar certinho. Assim. Agora, vamos pegar o pedacinho aqui de 13 centímetros. Vamos achar o meio aqui, ó. Dobrar e achar o meio. Aí, aqui, eu vou colocar um alfinete. Ó. Bem no meio. Vou marcar aqui com o alfinete. Marquei. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Tá assim. Fazer a casinha assim, ó. Dobro assim. Viro. Ficou muito. Peraí, deixa eu subir mais um pouquinho. Dobro. Deixando aqui mais ou menos. Mesma distância aqui quase. Viro. Tenho que deixar passar aqui do alfinete. Ó. Tem que passar um pouquinho aqui do alfinete, gente. Aí, fiz isso. Vou pegar outro alfinete aqui. Vou prender aqui para não sair do lugar. Vou virar aqui para o outro lado. Faço a casinha de novo aqui, ó. Deixando assim. Viro. E tem que passar aqui, ó. Tem que ficar passando aqui do alfinete também. Vou coisar mais um pouquinho. Ficou... Deixa eu ver. Tem que passar. Aí. Agora ficou certo, ó. Tá passando aqui do alfinete também. Tá vendo? Então, tem que ficar passando para lá e passando para cá. Desse alfinete aqui do centro. Agora, vamos colocar outro alfinete aqui para segurar. Pronto. Marquei aqui. O alfinete da cabecinha vermelha aqui é o do meio, né? Então, agora nós vamos pegar aqui o catavento e vamos centralizar aqui, ó. O alfinete do meio vai ficar bem no meio onde vai passar a costura. E aqui você vai centralizar aqui essas pontinhas no meio da fita aqui. Deixando a mesma distância que deixar para cá, deixa para cá, né? O alfinete aqui no meio já vai centralizar. A mesma distância que ficar para cá, tem que ficar para cá também. Então, vendo que está tudo certinho aqui, vamos prender aqui agora os bicos de pato aqui. Assim. Prendemos aqui tudo certinho. Já podemos tirar os alfinetes. E vamos alinhavar aqui agora. Vão ser seis pontinhos. Começo aqui por cima. Um. O segundo já pego aqui na fita. E pego aqui na fita. E aqui na lilás já. Já pego aqui nesse lacinho de cima. Dou um espacinho aqui. E desço. Subo de novo aqui ainda. Ó. E cinco aqui, ó. O quinto ponto aqui. E o último aqui. Igual nós comecemos. Já posso tirar aqui. E vamos franzir aqui agora. Deixa eu franzir assim. Está ajudando o lacinho. Ó. Ajeito aqui atrás. Puxo. Pronto. Aqui nós podemos puxar. Se ficar mais para um lado. Nós só centraliza aqui. Ó. Certinho aqui. Vamos pegar aqui a meinha de seda. Vou estar. Colocando aqui um pouquinho de cola. Assim. Pegar a fitinha aqui de acabamento. É bem rapidinho de fazer. Esses kitzinhos. É bem facilzinho. Bem rápido para ser feito. Gasta bem pouco, gente. E fica muito fofo. Ó. Fazer o acabamento aqui. Puxo aqui bem. Finalizo aqui atrás. Aqui. Eu já posso até colocar a minha etiquetinha, né? Etiqueta. Está colocando a etiqueta aqui. Fazendo o acabamento. Essa etiqueta vocês encontram lá na Valkyria Criativa. Vou deixar aí embaixo aí o contato dela, tá bom? Para vocês. O Instagram dela. Ela está até com a promoção lá nas etiquetas, tá? Então, vou estar deixando aí embaixo aí na descrição. O contato dela e o Instagram dela. Vou estar aqui, ó. Cortando aqui. Fazendo. Arredondando aqui. E aí. E aí. E aqui nós vamos colocar uma florzinha aqui. Uma dessas florzinhas nós vamos colocar aqui no centrozinho do laço. Olha que fofura, meus amores. Vamos estar colocando aqui na papeletinha. Ó. Está vendo? Agora a faixinha com as florzinhas. Deixa eu fazer aqui a última florzinha, né? Com vocês. Que eu fiz. Eu fiz quatro. Ficou faltando uma. É muito rápido de fazer. Vamos precisar aqui da meia pérola também. Número seis. Uma meia pérola. Aqui eu só vou colocar, ó. Você olha qual que é o direito. Qual que é o avesso. Bota um pingo no avesso. Um pingo no direito. Venho aqui com a outra florzinha de gripe. E coloco assim em cima. Venho com a meia pérola. Coloco na minha mão e aperto. Espera um pouquinho aqui secar. E já fica prontinha. Olha que fofura. Muito fofa, né? Agora vamos só aplicar aqui na meia. Deixa eu afinar. É muito rapidinho. Bem facilzinho mesmo. Você vai. Coloca a primeira. As outras você vai. Colocando um pouquinho por cima. Assim, ó. Porque ela fica um pouquinho em cima da outra. Porque na hora que a criança for usar. Quando vai crescendo a cabecinha. Vai esticar um pouquinho. Então a gente deixa sempre. Uma sobre a outra aqui um pouquinho. Pegando em cima da outra assim um pouquinho. É só isso, meus amores. Muito simples. Muito rapidinho de fazer. E fica muito delicada, gente. Olha que amor. Olha que perfeição. Então, ó. Tá prontinho. Tanto que é rapidinho de fazer um kitzinho desse. Fica muito lindo. Deixa eu tirar aqui os fios de cola. Olha. Que perfeito. Então, foi isso aí, meus amores. Mais um kitzinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, meus amores. Não esqueça de deixar um like. Um comentário. Tá bom? Compartilhar nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.